O Partido Socialista reafirma hoje a sua disponibilidade para regulamentar esta profissão e queremos fazê-lo, como se dizem, em linguagem popular, sem colocar o carro à frente dos bois. Queremos conhecer para melhor agir, estudar para depois intervir, não fazendo tudo ao mesmo tempo para evitar que tudo fique na mesma. Os call centers empregam hoje mais de 80 mil trabalhadores em muitos setores distintos de atividade, mas conhecemos muito pouco sobre eles. Não sabemos muito sobre eles e por isso queremos respostas para várias questões que se relacionam com este setor. O trabalho na maioria dos call centers é exercido de forma ininterrupta por longos períodos de tempo em cada jornada, com implicações na duração e na qualidade das pausas, mas que vai muito para além disso, com questões de segmentação, de tarefas repetitivas, de especialização, de execução de tarefas com pouca autonomia, que provocam uniformização, desgaste psicológico, grande exigência física e emocional. A tudo isto acrescem várias denúncias e relatos de recurso a muito trabalho temporário e à existência de uma larga franja de baixos salários. Para o Partido Socialista é muito importante substituir este modelo onde mais lucro corresponde o aumento de salário por um modelo com mais justiça e mais redistribuição. Queremos mudar esta realidade e para a mudar precisamos de saber onde é que estão estas mais práticas, identificá-las, isolá-las e criar condições para que sejam eliminadas. Para isso é fundamental conhecer o espaço onde estas atividades são exercidas e as relações laborais estabelecidas, as condições de higiene e segurança, a ergonomia, o respeito pelas normas de descanso, estabilidade dos horários e entre muitas outras dimensões. É isso que pretendemos com este projeto de resolução. Peço que proponho que o Governo, através do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, elabore um estudo sobre a realidade dos call centers em Portugal, que seja centrado nas dimensões relevantes para o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores. Damos assim um passo muito relevante para que em breve consigamos regulamentar a profissão, tendo por base uma radiografia social e laboral fidedigna, envolvendo o maior consenso possível com a Assembleia, o Governo e os parceiros sociais. É na resposta a estes trabalhadores que o Partido Socialista dá o tiro de partida para a regulamentação do setor em Portugal, com um estudo a que o Governo fica obrigado, caso, como esperamos, o nosso projeto possa hoje ser aprovado. Não podemos aceitar que más práticas mexem todo o setor e não admitimos que ele se mantenha como uma espécie de lado negro das relações laborais em Portugal, porque isso não é justo, isso não é digno e isso certamente não corresponde à visão de competitividade em que acreditamos que a nossa economia deve assentar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.